Fala aí, gurizada maravilhosa desse canal maravilhoso, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer um vídeo sobre as Crashs barra emblemas, né? Pro pessoal ainda do Play não é traduzido essa parte, então vocês devem conhecer como Crash, tá? Mas em tradução, na tradução dela é emblema o nome, tá? Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as Crashs. Caso vocês tenham mais dúvidas, deixem aí nos comentários. Esse foi um vídeo sugerido, né? Até pelo pessoal que assiste o canal, que aparece nas lives, então eu resolvi trazer aí pra vocês, tá? Então, como primeiro exemplo aqui, eu selecionei a rota de mago e ele vai me recomendar essa primeira Crash aqui, que é o emblema de mago. Então para midlanes ali, heróis que utiliza bastante mana, é bastante útil, tá? Então o que o emblema de mago me dá? Ele vai me dar o poder mágico, mana e aceleração de habilidade, isso no nível 1 do emblema, tá? Este é o nível 1 do emblema e depois ele evolui para o nível 2, depois que a gente fizer a missãozinha que vai aparecer E cada Crash, cada emblema possui a sua missão. Então o emblema de midlane vai ter a sua missão, o emblema de guerreiro vai ter a sua missão, o emblema de atirador vai ter a sua missão, o de jungle e assim por diante. Então cada emblema vai ter a sua missão para ele evoluir, tá? Então mudam-se as missões ali, independente da rota que você estiver. Então se você estiver, por exemplo, na midlane e escolher o emblema de guerreiro, vocês vão dar uma olhadinha primeiro, Só fazer o exemplo aqui, né? Então vamos escolher o emblema de mago. Vai aparecer ali no cantinho direito, embaixo, perto da recuperação de vida. Recupere mana causando dano com habilidades ou abatendo inimigos. E quando esses emblemas falam abatendo inimigos, conta os minions, tá? Então inimigos e minions contam para a utilização, para a conclusão deste desafio, dessa missão. Então ali é 300 de mana que você precisa recuperar abatendo inimigos ou minions, né? Então agora a gente vai aqui voltar lá para escolher, né? Para quem não sabe é só desfazer, eu não sabia. Então eu estava jogando esse game há bastante tempo e não sabia o que desfazer. Desfazer mais uma vez, ele voltava para a tela de seleção de Crash. Então, por exemplo, agora eu vou selecionar o emblema de guerreiro. Então no que eu seleciono o emblema de guerreiro, olha só, a missão mudou, né? Então agora eu tenho que recuperar 200 de saúde. Recupere saúde causando dano ou abatendo inimigos, tá? Mesma lógica do outro. A heróis e minions contam, tá? Então vamos voltar aqui novamente, né? Para as missões. Então a gente já viu a missão do guerreiro. É, né? 200 de saúde. Normalmente é utilizada ali por heróis na offlane ou jungle, tá? Então jungle e offlane utilizam essa aqui. Agora para o emblema de atirador. No emblema de atirador a gente vai ter a seguinte missão. Recupere 150 de saúde. Recupere saúde após acertar ataques básicos ou abater inimigos, tá? Então conta minion, heróis e acertar ataques básicos. Apenas os básicos. Habilidades não contam, tá bom? Então agora a gente vai para a próxima Crash, que seria a Crash de assassino, né? Muito utilizada ali também por jungle, dependendo do jungle que você escolhe. Então às vezes um Feng Maô, uma Kalari, algum outro jungle mais assassino, né? Funciona até, por exemplo, para a Cerat, independente dos casos. Daí os caras que utilizam o Cerat vão ter que me dizer. Normalmente a Cerat, dependendo da composição do time inimigo, vale a pena você até utilizar uma Crash de ADC, tá? Eu pelo menos utilizo ali Crash de ADC e depois eu vou explicar ali o motivo, tá bom? Então aqui temos o emblema de rebelde, né? Que normalmente é utilizado para os assassinos, como eu falei. E a missão também vai mudar. Recupere 200 de saúde. Recupere saúde causando dano com habilidades ou abatendo inimigos, tá? Então essa aqui é o nível 1, né? Lembrando que todas as Crash, elas possuem 3 níveis, né? Então o nível 1 é esse que a gente está comprando, não lembro se eu falei isso no começo do vídeo. Nível 2, quando a gente... A Kalari está me olhando. Nível 2, quando a gente faz essa missão, tá? Quando a gente faz essa missão... Eu estou jogando um... Quando a gente faz o nível 2, tá? Quando a gente faz o nível 2, ele atualiza. Então você recupera ali, você aumenta, né? Na verdade, os atributos. Então esses atributos aqui, eles, por exemplo, viram 6 ali no poder físico. 4 na penetração física. E 6 na aceleração de habilidade. Então eles upam esses atributos quando você atinge o nível 2, tá? Minha câmera está na frente, mas a questão ali de recuperação, por exemplo, vamos em outra Crash aqui, ó. Por exemplo ali, a missão, ela continua a mesma, tá? Ela só reseta do zero, você tem que fazer novamente pra ir daí pro nível 3, que é chegar na Crash que você escolhe aqui embaixo, que são 3 opções, tá? Então vamos lá passar pra mais uma, pra vocês verem todas as missões que tem, né? Então agora aqui, o emblema de Titã, normalmente utilizado também por Jungle, né? Então ali, às vezes, o Rampage utiliza isso aqui. Recupere 280 de saúde. Recupere saúde após receber dano, né? Reforçado após abater inimigos. Então quando você abate inimigos, reforça essa recuperação de vida, né? Recuperação de saúde. Agora a gente vai pra mais uma. Então a gente já foi no emblema de Titã. E agora a gente vai neste emblema aqui também, que é utilizado por suportes, né? Normalmente Steel ou um Richter, dependendo, utiliza esse suporte aqui também. A Deca já vejo o pessoal utilizando ali, dependendo do jeito que você joga, né? Do estilo de gameplay que você tem. Então o emblema de Guardião, ele tem a seguinte missão. Ganhe ouro causando dano perto de aliados, quando o órbito do emblema estiver ativo. E o que é esse órbito do emblema estiver ativo? Você vai ver, quando você escolher, é que aqui, se eu sair da rota, eu acho que não vai aparecer. Eu não lembro. Enfim, eu não quero sair porque eu quero ficar recuperando, né? Porque quando você sai da base, você não consegue desfazer aqui. Esse desfazer não funciona mais. Então vai aparecer aqui embaixo, onde está aquele número zero, vai ficar, por exemplo, um, dois. E vai ficar uma bolinha rodopiando você. Olha, apareceu. Essa bolinha quer dizer que quando eu acertar um Minion com o ataque básico, essa bolinha vai sumir e eu vou ganhar um ouro. Se tiver com dois, eu tenho que acertar duas vezes o Minion ali. Vai ter um tempo. Às vezes tem um tempo ali, você vai ver que, dependendo do tempo ali, você não consegue, né? Daí, depois de um tempo, você ganha aquele ouro ali. Então, é isso, tá? A Crest de suporte ali, o emblema do guardião, tá? E agora a gente vai para o último emblema, a penúltima, na verdade, que é o emblema de consorte. Enfim, né? As traduções. Que é, se não me engano, é a mesma coisa, tá? Então, ganha ouro causando dano perto de aliados quando o orbe do emblema estiver ativo. E até vai uma dica aqui para quem é suporte. Se você é suporte, não dê last hit nos Minions do seu ADC. Deixe que o ADC se preocupe com a lane, se preocupe com os Minions. E você apenas dá ali, ali, quando você estiver com essa numeração ativa. Então, apareceu as bolinhas ali para você, dá um hit no Minion ou dá um hit no herói. Fica pokeando ali os heróis, né? Trazendo os Minions mais para próximo da sua torre. Mas não dê last hit nos Minions do seu ADC, tá? Então, deixe tudo para o ADC. Nossa, meu time fez o Feng Tut. Enfim, né? Às vezes nem a IA fez. E o time, normalmente, ranqueado ali, ou standard, não faz. Então, vamos lá. Agora sim, a gente vai para o último emblema. Que é o emblema do Oculto. Que, dependendo ali do estilo de gameplay, pode ser que jungles mágicos, né? Podem pegar uma Aurora, uma Countess. Countess, né? E outros heróis também, às vezes até o Midlane, dependendo novamente do seu estilo de gameplay, podem pegar, tá? Então, o emblema do Oculto, ele vai dar a seguinte missão. Recupere saúde causando dano com habilidades ou abatendo inimigos, né? A mesma missão que a gente tem ali no emblema de assassino, tá? Agora, falando um pouquinho sobre as evoluções, tá? Que, normalmente, são os últimos níveis. Agora, a gente vai dar uma... Esse vídeo vai, talvez, ficar um pouquinho mais longo. Desculpa até a gagueira, né? Às vezes eu fico gago quando eu não trabalho muito com roteirização. Aqui, eu estou só falando aqui com vocês. É um bate-papo, então deixa o like, se inscreve no canal, caso você não conhecesse o canal aí de predecessor, né? Dedicado a predecessor, mas também trago outros conteúdos, como react e outros tipos de conteúdo, enfim, né? E também faço lives na Twitch e no YouTube. Então, aqui a gente tem, no emblema do mago, a evolução para o porta-almas, tá? Que o porta-almas, ele é uma habilidade ativa, que te dá ali 25 de poder mágico, 200 humano e 8 de aceleração de habilidade. E ele fornece mais 25% relacionado na humana de escudo. Então, isso, né? 25% do seu mana é transformado em escudo. Então, para Gideon, por exemplo, heróis que ficam muito vulneráveis no momento que estão executando a sua ultimate, é muito válido, tá? E fornece ali mais 20% de vida mágico e 12% de velocidade de movimento por 8 segundos, tá? E temos aqui o banda de fluxo temporal, tá? Que é pouco utilizado, mas quem sabe utilizar, consegue fazer ótimas gameplays, tá? Então, marca o seu local atual. Ele funciona quase como uma habilidade de rate, sabe a habilidade de rate de voltar no tempo? Que fica marcada ali com o desenho do herói e ele volta para ali, para aquela região. Acontece a mesma coisa aqui, tá? Então, marca o seu local atual, fornece 20 de velocidade de movimento por 4 segundos e após 4 segundos, teletransporta para a marca e reseta as recarcas de suas habilidades básicas, tá? Então, ótimo item aí para quem não utiliza, né? Ou talvez até para quem não sabia como é que funcionava, como que funciona. Agora você está sabendo. Normalmente, o pessoal do Play 4 ali, que não manja muito no inglês, acredito que não saibam muito bem como é que as credits funcionam, tá? E temos o Epoca. O Epoca, você entra em êxtase por 2,5 segundos. O que é entrar em êxtase? É aquele herói que quando ele fica rosinha e fica uma contagem de tempo em cima, ele não toma dano, ele não toma stun, ele não toma nada. Ele fica em estado de êxtase, ele fica imune por 2,5 segundos, tá? Então, depois de 2,5 segundos, daí sim você consegue stunar o cara, consegue dar dano e tudo mais, né? Então, sempre prestem atenção e não gastar suas habilidades enquanto o cara estiver em êxtase, porque não vale a pena. Você vai estar perdendo e vai dar vantagem pra ele, porque ele vai perceber, ó, o cara utilizou um stun, então quando eu tiver saído do êxtase, eu vou conseguir escapar. Vou usar essa habilidade e vou escapar, né? Então, seja inteligente, seja esperto, olhe pra cima da cabeça do herói pra ver ali o tempo correndo pra você saber exatamente a hora de agir, tá? Emblema de guerreiro, o emblema de guerreiro, né, então você consegue ele com poder físico, tem Omnivamp e saúde, tá? Restaura mais 8% de saúde durante 10 segundos e depois ele evolui apenas os atributos ali, o poder, a saúde e o Omnivamp, tá? E ele evolui pro Brutalax, né, que purifica todas as desvantagens, fornece 60% de tenacidade por 8 segundos, tá? Tenacidade, eu já falei aqui nos vídeos de curiosidades, tá? Caso você não saiba, dá uma procuradinha aqui no canal, vale a pena. Tenacidade é o controle de movimento, então, por exemplo, ali, um herói que te causa muito stun, você vai sofrer 60% menos tempo, né, daquele stun. Então, um stun que dura 60 segundos, digamos, né, um exemplo, né, 60 segundos, ele vai durar o quê? 40? Não? Calma aí, segundos, não, 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 nossa, fiz uma contagem burra, eu acho que vai durar 20 segundos, né? Me corrijam aí se eu estiver errado, eu acredito que eu esteja. Então, 60, 60, 40, 20, 10, 60 segundos, 40 segundos, né, 60? Ah, meu Deus, eu tô todo enrolado, mas enfim, vamos lá. Então, aqui a gente tem a garras de Friento. Cria uma folha de gelo ao seu redor por 15 segundos. Aliados na folha ganham 15% de poder físico por 3 segundos, tá? Então, quando você tem aliados próximos ali, principalmente Fighters, né, ou seu ADC, utiliza essa habilidade pra você dar mais 15% de poder físico por 3 segundos pros seus aliados, tá? Eles também ganham 15% de velocidade de movimento por 3 segundos. Olindades e amigos na folha sofrem lentidão de 15%, tá? Julgamento causa 70 mais 40% de dano em uma área ao redor, ao seu redor. Ao acertar um herói cura 35% do poder, mais 8% da sua vida e recuperação, né, de vida. E golpes em sequência em heróis curam por 50% de eficácia. Então, 50% a mais de eficácia na sua recuperação de vida, tá? Emblema de atirador. Então, tem isso aqui, né, de atributos, 3 de poder físico, mais 5% de velocidade de ataque, 3% de roubo de vida, tá? Restaura 1 de vida, 3 por morte. Depois de restaurar 150 de vida, evolui para um emblema de atirador, tá? Então, no fim, ele digita de atributo ali a restauração de vida, né? Então, cada habilidade que você... cada acerto básico que você der, ele recupera 1 de vida, tá? Isso é muito bom pra se manter na lane. E depois você pode evoluir ela para o liberador, que purifica todas as desvantagens. E até eu não falei na outra Crash, né? Mas o que seria purificar? E o que seriam as desvantagens no Predecer? Tudo o que é desvantagem é aquilo que lhe afeta por um tempo. Então, digamos, stun é desvantagem, enraizamento é desvantagem, lentidão é desvantagem, sangramento é desvantagem, envenenamento é desvantagem, tá? Então, todos esses atributos, essas habilidades, ou habilidades que causam, você consegue purificar. E eu acredito que as Crashs purifiquem, por exemplo, o sangramento do Grux, o envenenamento da Morigashi, a queimadura do Wiggy, porque tudo isso é desvantagem. Então, novamente, tá? E eu acho isso por quê? Porque o E do Chimera purifica também. Então, a purificação ali do Chimera, ela tira o sangramento do Grux, tira todas as desvantagens, como eu disse. Então, se você já testou, me fala aí. Eu ainda não testei, mas, por exemplo, um exemplo, né? Até que eu falo, normalmente, nas lives e tudo mais. Eu fui de offlane de Cerat contra uma Fei. E toda hora que a Fei lutava, eu apertava no purificar. Essa minha purificação, eu não era puxado na ult da Fei, tá? Então, enquanto ela fugia, eu continuava batendo nela. Ela lutava em mim, eu sofria o dano ali, porém, eu não era puxado pra trás. Então, eu continuava perto dela ali no momento exato que ela dava a ult. Eu apertava ali a purificação, eu não era puxado pela ult dela. Eu continuava batendo nela e ela sempre morria. Então, sempre eu ia nessa jogada dela. Ela ia, tentava me ultar pra me tirar, né? Pra me afastar dela. Não dava certo. Eu continuava batendo nela porque eu purificava ali todas as desvantagens da ult dela, tá? Pacificador, avance uma curta distância. Dá poder à sua próxima ocorrência de dano físico dentro de 3 segundos. Causa 30% de dano. Aumenta em 2,5 vezes contra alvos abaixo de 40% de saúde máxima. Abater um herói dentro de 3 segundos permite lançar novamente essa habilidade, tá? Adrenalina por 6 segundos. Então, você consegue utilizar essa habilidade. Então, matou dentro de 3 segundos, você consegue lançá-lo novamente ali dentro de 6 segundos. Senão, ele reseta ali e tem que resetar ali os 120 segundos, que é o tempo de recarga dela, tá? Matou dentro de 3 segundos, reseta mais uma vez. Então, o cara consegue ficar ali, mano, pulando quase, né? E temos aqui o eviscerador. Ganha 15% de velocidade de ataque por 6 segundos. Fornece seus ataques básicos para... Fortalece seus ataques básicos para causar mais 15% de dano ao acertar por 6 segundos, tá? Emblema do Rebelde, né? Tem esses atributos que eu havia falado antes. E ele evolui ali para o Orthos, que seria no nível 3. Fornece 20% de velocidade de movimento e 10% de poder físico por 8 segundos. Abates dentro de 8 segundos concedem permanentemente 3 de poder físico, renovam duração, tá? Então, muito utilizado aí para o Feng Maô, muito utilizado para o Raid. Então, no que você ativar, você tem 8 segundos para abater alguém. Então, se você, né, tem confiança ali e sente que você vai abater aquele cara, ou você, por exemplo, ele está com pouca vida, você está indo gankar ele, aperte essa habilidade para você ali aumentar, né? Então, cada habilidade, por exemplo, se você matar 10 na partida, você vai ter 30 de poder ali físico a mais, né? Só de você ter a batida ali com essa crash, tá? Então, muito utilizado aí por, novamente, por assassinos mesmo. Feng Maô, Raid, Chikalari, entre outros, né? Next. Next causa 100% de dano a heróis próximos, aumenta com carga de semear, causa lentidão de 80% por 1 segundo e ali explicação do que é o semear, tá? Armazena 20% do dano como semear, 10% de habilidade de AE, né, que seria a habilidade em área, semear armazenado por 5 segundos, tá? Então, esse Next aí, se não me engano, ele utiliza para você, né, avançar uma curta distância, realmente, está dizendo ali, avança uma curta distância, tá? E depois temos ali a outra habilidade, que seria Caçador de Bruxas, tá? O Caçador de Bruxas, ele purifica todas as desvantagens, dá poder para a sua próxima ocorrência de dano dentro de 8 segundos, causa 4% de saúde máxima no alvo como dano, dobra o dano se uma desvantagem for purificada, cura equivalente ao dano causado, tá? Então, vocês estão percebendo um padrão? Todas as crashes, até o momento, te dão purificação, tá? Então, o pessoal, às vezes, fica, pô, o que eu posso utilizar contra o Brux? O que eu posso utilizar ali contra uma Aurora? O que eu posso utilizar contra uma Feito? Eu estou tomando muito stun, o time tem muito controle em grupo, o que eu utilizo? Talvez, vale a pena ali, dependendo da composição, você utilizar alguma Quest que te dê purificação, tá? Então, prestem atenção, às vezes, na Quest que você está escolhendo, porque ela pode fazer diferença na gameplay, tá? Então, às vezes, você não sabe por que aquele cara está imortal, por que aquele cara está jogando muito bem. Possivelmente, ele está sabendo utilizar a Quest dele e você não consegue ali stunar ele, você não consegue enraizar, você não consegue ter um controle de grupo nele, porque ele está sabendo utilizar a Quest e você não, tá? Emblema de Titã. O emblema de Titã, ele te cura ali, né? A gente já havia falado. E temos ali, depois, a evolução para o Revide, né? Caso você escolha. Fornece 25% de armadura física e de armadura mágica por 5 segundos, tá? Reflita 15% do dano pré-reduzido recebido de um herói como dano. Então, você reflete o dano que você está recebendo, tá? Em 15%, né? Só que é pré-reduzido, né? Esse dano reduzido ali, já que você ganha 25%, né? De armadura física, aquele dano que já está sendo reduzido, você reflete para o herói que está lhe atacando, tá? Botas de Guerra de Nier fornece 50% de velocidade de movimento decadente por 5 segundos. Regenera 2,5% da sua saúde máxima a cada segundo por 5 segundos, tá? Então, a cada segundo, durante 5 segundos, recupera 2,5% de sua saúde máxima. Isso daria em torno de 10% de recuperação de vida, né? Dentro dos 5 segundos ali, se a gente for somar. 5 vezes 2,5, eu acho que é isso, né? Gente, eu estou meio mal ali da 2,5, 2,5, 50. Mas não, dá 12,5%, tá? Às vezes eu estou meio mal na matemática hoje, me deem esse desconto, tá? Aumento do seu tamanho e da saúde máxima em 12% por 6 segundos, causa 55 mais 1,25% de saúde em dano a heróis próximos. Após a duração, aumenta permanentemente sua saúde máxima em 20% do dano causado, tá? Então, esse seria o manto de Cefilo. Em Belém do Guardião, também já havíamos falado, você pode ali evoluir para a cruza-fendas, avance uma curta distância, puxe os heróis próximos à sua direção, tá? Isso aqui é ótimo para quem é Steel, para quem é Richter, para quem tem um dano, para quem tem uma habilidade de controle em grupo em área, numa certa área. Você consegue juntar os heróis ali, eles vão escapar, você junta eles e consegue ultar. Já vi várias jogadas de Steel, é sensacional, tá? Ou Richter, né? Você junta eles todos ali na sua frente, você dá a sua ult, tem um aproveitamento maravilhoso, ou chega alguém ali, compra com você e dá um combo maravilhoso, tá? Também tem o Visionário, fornece pedra solar. Aumente o limite de vigias de 2 para 3. Então, você teria 3 wards ali, que normalmente é para o pessoal que é suporte mesmo. Pacifista, recebe menos ouro de abates de lacaios, né? Então, normalmente, se você é suporte, não dê last hit nos minions do seu herói, tá? Aqui, a parte de baixo ali, vocês vão ver em todas elas, que elas são a mesma coisa, tá? Essa aqui, Canção Verdejante, ativo. Presta do Fantasma, 100 de recarga, né? Aumenta a velocidade de movimento de aliados próximos em 40% por 4 segundos. Eles ficam imunes à lentidão e podem atravessar heróis por 4 segundos. Seria quase que uma réplica do E ali, da Morigash, né? Aquela habilidade que ela passa por dentro dos minions, vai recuperando vida e tudo mais. Então, você tem essa réplica dessa habilidade nessa crush, tá? Santificação, dá a si e aos heróis próximos um escudo de 250 mais 10% de vida, né? Baseado na sua vida, por 3 segundos. Enquanto o escudo estiver ativo, heróis ganham 60% de tenacidade, né? Novamente, tenacidade, controle em grupo. Emblema do consorte, né? Que normalmente seria suporte. Você consegue ali, ahn... Opa, para silêncio. Normalmente, ali, a parte de baixo, ela se mantém, né? Ela repete ali, porque é suporte. Você tem ali, silencia um herói por 1,5 segundos. Então, é um silence. Então, seria ali, por exemplo, para quem é Richter, para quem joga contra o Narbaixo. O Narbaixo chutou. Ativa essa crush que ele acaba a habilidade dele, tá? Acaba a ult dele. Você silencia ele, ele não consegue lutar. Causa 150 mais 50% de dano mágico, tá? Aqui seria dano mágico. E recuperação. Purifica você e todos os aliados próximos. Novamente, na habilidade aqui de suporte, né? Na quest de suporte, temos novamente uma purificação aparecendo. Tranquilidade. Curiu você e os aliados próximos em 150 mais 50% de saúde, né? Baseado em mágico. Mais 50% de mágico em saúde. Também concede 10% de redução de dano por 2 segundos, tá? E temos aqui... A recuperação eu já falei? Ah, já falei da recuperação, né? Calma, desculpe. E temos aqui o último, que é o emblema do oculto, tá? O emblema do oculto. Você consegue ali o par ele pro nível 3, que seria a tempestade, né? Causa 15 mais 15% de dano mágico. E a dano, né? A 3 heróis próximos a cada segundo por 8 segundos. Então seria um dano em área ali. É um ótimo combo, por exemplo, pra Aurora, né? É uma ótima habilidade pra Aurora. Porque comba ali com a passiva dela. Cura equivalente a 50% do dano causado. Ataques múltiplos contra os mesmos alvos causam metade do dano. Né? Esse seria a tempestade. Temos ali o obelisco. Ataques básicos melhorados causam 50 mais 12% de dano mágico. A dano, né? Se o alvo é abatido dentro de 3 segundos, coleta uma alma. O dano aumentado por cada alma coletada. Não, calma. O dano aumentado por 8 para cada alma coletada. Desculpa novamente aqui, errei na hora da leitura, né? Ladrão de almas. Almas coletadas conseguem 1 de poder mágico. Isso definitivo, tá? Então você não perde isso. E o tufão, né? Que eu tenho visto, cara, sendo utilizado muito na Sparrow. Eu não sei muito o porquê, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Fornece uma carga de ciclone. Desculpa ali, acho que vai ficar um pouquinho embaixo ali da minha câmera, mas eu leio aqui pra vocês. Fornece uma carga de ciclone ao acertar por 3 segundos. Cada carga aumenta sua velocidade de ataque em 5 mais 4% de dano mágico. Acumula até 4 vezes, tá? Eu acho que o pessoal tá utilizando porque achou que tava quebrado, né? Porque quando a Scaler saiu, isso aqui junto na Scaler tava quebrado demais. Então ela levava a torre como ninguém, né? Porém, novamente, a Sparrow, se não me engano, ela não comba, ela não evolui com dano de mágico, né? Ela não tem nada ali que cause dano mágico, tem que depois dar uma olhadinha. Se você souber, já deixa aí nos comentários que você já me ajuda a me corrigir, tá? E a princípio é isso. Essas seriam as quests. Caso você não conhecesse nenhuma, não sabia o que elas faziam, não sabia nada sobre elas, mas deixa um like nesse vídeo, compartilha ele com seu amigo que também não sabe nada de Crash, pois tem um play ali, ou às vezes não se atenta, só escolhe ali, nem só clica em confirmar, nem lê o que tá escolhendo. Manda pra ele, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto demais aí. Novamente, eu faço lives na Twitch e no YouTube, sempre dá uma olhadinha lá, me segue lá. E é isso, né? Dá uma sugestão aí de novo vídeo que você quer também. E sempre dá uma olhadinha também no canal, porque tem muito vídeo aí, às vezes o pessoal fica com preguiça de procurar, mas tem muito vídeo sobre muitos assuntos do predecessor aí já no canal, já prontinhos pra você, tá bom? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e tchau!